Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E nha arame E nha mai bela E nha mama nuro Apo peda O pweni ulu ase lori O pweni ulu asa anu re E nha arame E nha darapu po E nha mh e nha Kale lui ase lori E nha arame E nha arame E nha arame E nha arame O pweni ulu ase lori 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 Aleluia! 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 O que você está fazendo? O que é que é que é que é? Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Música 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 O Lodou Mare Tata Eniko Mare Tata Eniko Mare Tata Kote Tiba Nua E Damage Mung Kanyang Wako Tia Tumum Kope Wako Tia Tuse Karaba Otura Mung Kote Tis Kote Yung Kope Wako Tia Tolith Vamos lá, vamos lá. Amém. 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 E aí, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 ALLELUYA A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.